Muito boa noite, boa tarde, bom dia nação, saudações rubro-negras, o que você quer de mim? Diz aí. Tchau, tchau, rapaziada. Vamos lá, né, cumpade? Vamos lá. Vamos falar, fazer um vídeo de pós-jogo, portuguesa 0, Flamengo 0. E vamos dar um pitaquinho também de Orlando City 1, Flamengo 1. Vou ser bem franco, o rubro-negras hoje perdeu 4 horas da sua vida pra nada, pra porra nenhuma. Primeiro, Orlando City e Flamengo. Primeiro tempo, pífio. Dela Cruz bem, Pedro pelo gol, Varela pelo cruzamento, Fabrício pela merda do gol do Orlando City. E o segundo tempo, meu irmão, vou parodiar uma música do Rapa. É dia de feira, sexta-feira, quarta-feira, não importa a feira, a bagunça, irmão. Então, eu não vou analisar um amistoso desse, que pra mim foi um lixo. Já em relação ao jogo do estadual, foi pior ainda, velho. Seu Lohan, seu Ryan Lucas, seu Verton, estão perdendo uma oportunidade de ouro, de demonstrar pro nosso treinador Adenor, que podem servir pra alguma porra nesse ano de 2023. O pé, no 2024. O pé até só vai meter o pé. Eu não vou cobrar do Matheus, Matheus França é o Katzo. Quem sabe, italiano, sabe o que eu quis dizer. Matheus França é o Katzo, é Matheusinho. Eu não vou cobrar do Matheusinho, eu não vou cobrar do Pablo, eu não vou cobrar do Thiago Maia, eu não vou cobrar do Matheus Coelho. Porque esses caras estão, ó, foda-se, eles já sabem que vão meter o pé mesmo. Então, eu não vou cobrar desses caras. Agora, gostei do lateral, Zé Wellington. Porra, Everton Araújo. Porra, geração fraca. O Mário Jorge é um merda de técnico, é um merda. Não sabe fazer porra nenhuma, porque não arriscar o Wellington. Porra, de cara, ou então, porra, botar o moleque mais cedo, precisando ganhar um jogo. Porra, não tem centroavante, cara. Se subir 23 no Flamengo, não tem centroavante. Mas, porra, o Peterson tentou alguma coisa. Porra, o menino lá entrou até razoavelmente bem o lateral lá, o tal do Ocampos. Só que, cara, que porra de jogo foi esse, meu irmão? É porque a Portuguesa não queria porra nenhuma fora do Brasil, senão ganhava essa merda desse jogo, cara. Ah, porra, não pode cobrar o... Não pode cobrar o caralho que eu não posso cobrar o Sub-23, porra. Por que eu não posso cobrar o Sub-23? Os caras não tem que molhar o patado do Flamengo. Meu irmão, tá, porra, é entrosamento, não sei como é que é o esquema. Porra, mas não tem os talentos individuais? Ou o Wertham é um mau jogador? Ou o Lohan, que tá com a preguiça do caralho. Ficou com o Nagoaçu, não jogou porra nenhuma, e hoje menos ainda. Porra, o Petters, o Wertham, o Lohan, o próprio menino lá, o Ryan Lucas, que porra, é bom cabeça de área. Olha, o Zé Wellington, porra, ainda tava com 3, 4 refugos da porra do profissional. Refugos no bom sentido, tá, gente? Porque, infelizmente, eu acho até que, porra, o Thiago Maia eu até gosto de porra, o Pabllo tá mais com o bom zagueiro, mas o Matosinho pode ir pro inferno, o Matoscoe também, que Deus o tenha. Mas vai ser o reserva, né, mano? Acho que o Matoscoe não vai embora. Também não, porra, não acrescentou nada, fez até uma boa defesa no primeiro tempo. Porra, de dar dó, mesmo. Então, resumindo a ópera, porque eu não vou me prolongar muito. Por que eu vou fazer live, porra, a merda de um jogo desse, português e flamengo? Posso até fazer uma live amanhã, porra, pra trocar ideia, porra, falar qual é a perspectiva do nosso clube. Porque a partir de quarta-feira, meu irmão, vai ter que começar o ano. Já foram 4 pontos pro caralho no estadual com essa merda desse Sub-23 aí, que, porra, pensa mais do que joga. Porra, é um bambambando, caralho, é campeão brasileiro do Sub-20, mas chega no profissional, porra, ó. Só, só, o, o... Porra, é, usar um tempo bem chulo, mas não vou usar, não. Vou tentar manter a minha mesma postura. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Eu não vou nem me prolongar muito, não, porque não merece. Já torna a repetir pra analisar rapidamente. Matheus Cunha, porra, fez uma boa defesa no primeiro tempo. Matheusinho, é o Matheusinho. O Pablo, foi o Pablo. Porra, o Diegão, bom zagueiro, mas... Também não acrescentou muita coisa. Zé Wellington, gostei. O único que se salvou hoje nesse jogo. Everton mal, porra, o Ryan Lucas pensa que é o Iniesta. O Thiago, porra, pensou no caso, né, no jogo de hoje. Thiago Maia mal, ou mais ou menos, né? Lohan péssimo, péssimo. Eu tô decepcionadíssimo com o Lohan. Muda a postura, moleque, senão tu vai rodar. Peterson tentou alguma coisa. E o Verto também, o Paulo Nunes no Leta Verso também não gostei. Os anos que entraram, nem lembro. Entrou o menino lá, o Hélio, que tentou alguma coisa, mas nervoso. Entrou o Alassiano, finalzinho. Mas tô preocupado. O ano tem que começar quarta-feira. Em relação ao Orlando City, meu irmão, foi um teste razoável. Que deu pra provar que ainda temos muito o que melhorar pra esse ano. Muito. É a segunda partida, terceira partida apenas. Aldax, Filadélfia e Orlando. Mas temos que melhorar pra caralho. Em relação ao estadual, sei lá, rapaz. Falei no debate Fla ontem, lá na live do debate Fla, que... Se perder o estadual, já vai ter a porrada de nego fora Tite. E é o corneto mesmo. Porque eu quero ver o time do Flamengo sempre bem. Pode até não ganhar. Mas tem que jogar demonstrando que tem vontade. E essa molecada com a porra de um salto desse tamanho. Muito obrigado, galera. Só tenho a agradecer. Tudo de bom. Do fundo do meu coração. A todos os novos inscritos no canal Fla, Fla do Globo no YouTube. Sigam lá nas outras plataformas, YouTube, TikTok, Instagram. Só chegar lá no Filhote do Globo. Valeu, gente? Beijo no coração de todos. Tenha um bom domingo. Se eu fizer a live, com certeza, eu vou deixar avisado lá. Fiquem todos com Deus. Um bom domingo pra vocês. Que Deus abençoe. E lógico, né, rapaziada? Tchim, tchim. Abraço. Lohan, presta atenção, hein, moleque?